Vitaminar Shopping é uma loja de suplemento alimentar que não é só para quem treina, mas para quem quer ter qualidade de vida, né Michel? Exatamente, a suplementação é um complemento da alimentação. O que você não conseguir com as suas refeições normais diárias, a suplementação está para te ajudar. Não só para quem treina, que normalmente para quem treina você precisa de quantidade de proteínas maiores, quantidade de digestão de carboidratos maiores que uma pessoa assindentária. Então por isso normalmente quem utiliza sempre é uma pessoa que está aliada à atividade física, mas a suplementação também não é só para quem treina. Ainda mais hoje em dia com a correria do dia a dia, dificilmente nós temos os valores de proteínas, de carboidratos, de vitaminas e minerais diários. Então com a vida corrida a suplementação virou essencial no nosso dia a dia. Tem produto para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer perder peso, tem para tudo, né? Até para algum tipo de doença, que precisa de uma vitamina, você tem aqui. Também temos, por exemplo, nós temos vários clientes com algumas patologias, com câncer, diabetes, que a suplementação pode ajudar a pessoa a ter alguns benefícios com a suplementação. Olha, o site para você é vitaminarshop.com.br, telefone e endereço daqui. O telefone é 2944-7935 e fica localizado na Rua Vieira de Moraes, número 1347, no Campo Belo. Vitaminar Shopping, suplemento alimentar.